Olá, no programa de hoje, como prometido, vou falar de transição de carreira. Quando você não olha para a carreira anterior e quer focar só na nova, não dá certo. Você vai saber tudo depois da vinheta. Vamos falar de carreira, de transição de carreira. Então, aqui na água, fazendo a harmonização, né, a abertura do campo, eu já tinha feito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, você, que é você, certo? E aqui eu vou pôr a sua carreira anterior e a carreira atual que você tanto quer. É, geralmente, gente, isso acontece quando a pessoa se aposenta ou que a pessoa não se encontrou na carreira que ela está trabalhando. No meu caso, quando aconteceu, foi relacionado aos setênios. Eu não sei se vocês sabem, a cada sete anos, você vai ver que a carreira anterior olha para a carreira atual. Ah, não, aqui é você. Aqui é a carreira anterior, até me confundi aqui, ó. Coloquei você, a carreira que você busca, e essa carreira atual. Aqui está meio desconectado, a carreira anterior, mas está meio desconectado. Mas o objetivo é que fique integrado, porque senão a carreira atual que você está trabalhando não vai dar certo. Então, eu vou contar aqui rapidinho o meu caso. Eu trabalhava com TI, fui professora de faculdade, trabalhei anos com TI, cheguei a estudar, fazer várias formações, e eu cheguei no ápice ali em TI. Mas qual que era o problema de TI? É uma carreira muito desgastante. E eu comecei a ficar doente. E eu lembro que em 2019, eu gosto de falar, porque eu já tinha feito os cursos da carreira atual, mas ainda a TI era quem trazia os maiores recursos. E eu queria largar TI para seguir para a carreira atual, mas não sabia como fazer isso. E eu lembro que em 2019, e assim, tudo me indicava que não ia dar certo. Tudo me indicava que estava errado, porque eu só tinha problemas com a carreira de TI. Eram clientes que não pagavam, eram trabalhos que davam problema, eram clientes oportunistas, era um horror. Mas eu não conseguia ouvir ali a minha voz. E eu queria transitar de carreira, e para eu transitar, eu tinha que deixar a TI, ir para a carreira de terapias, e começar tudo do zero de novo, e foi o que eu fiz. Mas o começo não dava certo. Eu tentava me firmar como terapeuta, e não conseguia me firmar. Eu, às vezes, achava que eu não era capaz. Eu tinha esses pequenos bloqueios. E até que em 2019, que eu já tinha feito bastante curso, entre 2015 a 2019, mas continuava ainda colocando TI como carreira principal, porque ela trazia o pagamento das contas, mas estava fazendo muitas formações. Eu tinha sido dispensada de uma universidade muito grande, em 2015, e tinha investido boa parte do que eu recebi em cursos. Tinha feito muitos cursos, e ainda tinha, por vir muitos cursos. Mas ainda continuava trabalhando com TI. E assim, a vida estava me falando que TI, eu tinha que transformá-la. Não seria abandonar, porque TI faz parte de mim até hoje, mas transformá-la. E não ser mais da maneira que é. Quando as coisas começam a dar muito errada, você precisa olhar para isso. Olha como está legal aqui, eu acho que deve ser o meu campo. Eu e a carreira atual estamos de mãozinhas dadas, mas não é bem assim, porque eu ainda continuo usando TI para fazer os vídeos, né? Geralmente, é o que faço. Eu tenho hoje uma equipe que faz isso para mim. Mas eu consigo abrir um arquivo, por exemplo, no Photoshop, mexer, fazer muita autonomia, né? Porque eu conheço muito de TI. Enguissa ali um computador, eu sei resolver. Enguissa uma impressora, eu sei resolver. É porque eu tenho muito conhecimento. Muito conhecimento. Então, o que acontece? A carreira de TI tinha que ser transformada, e não mais da maneira que era. E eu fui levando. E comecei a ter uma série de prejuízos financeiros, com clientes picaretas, usando esse nome. E o auge foi uma mulher que me pediu um trabalho, que geralmente em TI se leva seis meses, um ano, e ela queria que ficasse pronto em um mês. E eu não sabia falar não. Ou eu falei de uma maneira, e essa pessoa entendeu que sim. E eu estava com a minha filha na UTI, entre a vida e a morte, e essa mulher, ela acabou comigo. Ela rechaçou comigo. Ela me humilhou. Ela me diminuiu. Ela acabou. E ali, pra mim, eu falei, eu nunca mais quero trabalhar com TI na minha vida. Só que qual que foi o problema? Eu comecei a ter raiva de TI. E quando você tem raiva, não tem como a outra carreira deslanchar, gente. A outra carreira só vai deslanchar quando ela for abençoada pela que veio antes. Não tem como. E durante uns seis meses, e daí entrou a pandemia, e a pandemia me fez eu deslanchar como terapeuta, eu sentia muita raiva de TI. Pela situação financeira que eu estava, de ter que ser dependente do meu marido, que isso pra mim era horrível, uma pessoa que sempre foi independente, tá naquela situação, mas tudo bem que eu estava recém-parida, eu tenho uma filha que hoje tem seis anos. Então, tinha todo um conjunto de situações. Até que eu comecei a me lembrar de umas aulas de constelação quando a gente não reverencia a carreira que vem antes, a carreira atual não deslancha. E eu fiz um trabalho lindo que eu faço, que eu ensino no curso de constelação, esse conteúdo, inclusive, está aqui, dentro desse livro, as constelações familiares com a linguagem do corpo. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente mudei a minha vida. Comecei a abençoar a TI. E eu lembro que eu fiz uma... Eu tenho uma pasta com todos os certificados que eu tenho. Eu peguei e coloquei no chão todos os certificados de TI e depois coloquei todos os certificados de terapia, que hoje, graças a Deus, os de terapia passam os de TI. Fiz mais cursos. E ali, eu fiz uma reverência à carreira de TI. Olhei para a carreira de TI com muito respeito. Agradeci a ela, que foi através dela que eu paguei os cursos das outras carreiras. E ali, com muita humildade, eu fui tendo a permissão para trabalhar com a carreira de terapeuta. E aí, o que aconteceu? Chegou o final do ano, veio o Covid, e a gente teve que se reinventar. E, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, com o Covid, o online passou a ser prioritário. E, com o online, eu estava ali, disposta a trabalhar e um monte de gente com depressão precisando de atendimento. Então, no online, eu fui pôr em prática todos os cursos que eu tinha feito. Comecei a atender gratuitamente no meu canal do YouTube, quem entrar lá no meu canal do YouTube vê. Depois, eu estipulei a live social, que era uma live de atendimento, constelação em grupo, com valor irrisório. No começo, começou com 50, no final, chegou a ser até 80. Até que São Germão proibiu que fizesse esse tipo de trabalho, mas foi o que me fez ter a autoridade, o meu nome. E ali, eu comecei, o meu canal do YouTube, em 2019, acho que terminou com mil inscritos. E ali, na pandemia, eu me reinventei nos 30. Eu lembro que eu acho que eu terminei 2020 com 5 mil inscritos no YouTube. Hoje são 22 mil. E assim foi indo. E assim foi indo, foi crescendo, foi vindo um monte de gente, comecei a fazer um monte de autoconstelação. Esse livro aqui surgiu por conta disso, tem um monte de autoconstelação, que tem o QR Code, porque o vídeo tá no meu canal do YouTube. Sendo que a grande maioria são inéditas, que eu fiz ali na hora. Mas eu fui me reinventando, até que chegou o ponto que a carreira de terapias ficou e a carreira de TI morreu. A carreira de TI, não é que ela morreu, ela faz parte. Então, quando eu faço um vídeo, faço um post, faço essas informações, eu manjo de TI, né? Então, ela continua ali. Mas hoje, a minha renda é 100% da carreira de terapias. E se você não fizer isso, você não vai ter sucesso na nova carreira. Vamos aos recadinhos, gente. todas as sextas-feiras, estou no espaço Flor e Essência e no sábado vai ter constelação em grupo. Então, entre em contato, quem quiser constelar. Nesse sábado vai ter constelação em grupo. Todas as terças e quintas, constelação em grupo online, de qualquer lugar do Brasil, participação gratuita, as em grupo presencial, como eu faço uma vivência e também tem o Coffee Break, o valor para participar é R$ 53,00. Para constelar, vocês consultam a minha secretária que tem descontos para quem é telespectador da Astral TV. E no próximo final de semana, dia 25 de maio, estarei na Conferência das Bruxas em Paranapiacaba palestrando palestrando no sábado na Escola Lacerda. Estarei no palco, tá? Palestrando. Então, eu vejo vocês lá, vou falar como as constelações da Apometria quebram magias. Olha que tema interessante. E espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau.